Meu nome é Fagner, sou atleta profissional de futebol, atualmente jogo no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu resolvi fazer o curso de inteligência financeira, porque principalmente na minha profissão é uma carreira muito curta, então eu decidi fazer o curso para poder ter uma vida saudável com a minha família após o término da minha carreira. Conforme eu fui fazendo o curso e eu fui lendo alguns livros do Gustavo, eu fui percebendo que a gente não tem que trabalhar em função do dinheiro, mas sim chegar num ponto onde o dinheiro trabalha em função da gente. Isso foi uma coisa muito bacana que eu li nos livros e no curso que eu fui vendo, para que a gente tenha qualidade de vida também. O começo é o mais difícil, quando você realmente quer ter uma vida regrada com relação ao dinheiro, do que você pode ou não fazer, é um pouco difícil porque às vezes você quer se dar ao luxo de ter algumas coisas e às vezes você pode pensar que a longo prazo você pode ter muito mais do que aquela sensação boa momentânea. E a experiência de ser passado isso para o meu filho mais tarde. Porque como eu não tive, e muitos brasileiros não tiveram desde cedo, o meu filho quando tiver 15, 16 anos, talvez ele já tenha uma experiência, uma noção, porque eu pretendo passar isso para ele, para quando ele começar a sua vida adulta, de ter o seu salário, de saber como gastar, de saber como investir. Eu acho que isso aí, para mim, vai ser muito importante. A maneira como ele passa, como ele escreve, eu vejo como uma pessoa próxima, porque ele sabe passar a informação que ele quer para quem está recebendo. Eu fico feliz de poder fazer o curso, de ter lido os livros, de ter oportunidade de estar aprendendo. Só de começar a ler foi me incentivando a ler mais, a se aprofundar no assunto. Hoje você ir em um lugar e perguntar, será que eu preciso? Uma escolha simples, você tem o cartão na mão e você tem a opção de comprar ou não. É uma escolha sua. Esse conhecimento é bom, porque o dinheiro pode acabar, mas a sabedoria, o conhecimento, ninguém tira da gente. O meu objetivo é ter uma aposentadoria tranquila, é passar os ensinamentos para os meus filhos mais tarde. É só agradecer. Muito obrigado.